E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoffi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo UFC, Ladies and Gentlemen. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, Ronda Rousey e sua carreira de campeãs. Sim, vamos ver que ofertas de lutas nós temos para hoje, no último vídeo foram boas lutas. A gente pode enfrentar a Bete Correia, a Bete Correia a gente já sabe que é a Bete Correia, né, queridos? Bete Correia brasileira, bom, nem dúvida, né, vamos enfrentar, porque aqui é Brasil, mano, só que não, né. Eita posição, eita posição. Então vamos lá, deixa eu só posicionar a câmera melhor aqui, assim ficou bom, né, ficou bem melhor, tá mais no centro. Ok, só vamos, a gente tem que treinar um pouquinho, a Bete é forte, amigos, tem que tomar cuidado. Eu não vi qual que é o bônus que vai ter, eu acho que a gente vai treinar um pouco menos hoje, se não me engano. Questão de chão, acho que a gente tá bem fortinho no chão, acho que é um ponto forte realmente da Ronda por enquanto. Arremesso, tá meio baixo, mas foda-se, é muito difícil você clinchar um cara pra jogar ele no chão. É, talvez seja interessante eu treinar um pouco mais de saco de areia nas mãos, sim, vocês podem ver que recentemente eu tô treinando horrores. E o treino hoje tem que ser no nível difícil, porque a gente já fez treino médio. Uh, deixa eu me concentrar, 3, 2, 1 e vamos. Tá, respira agora, vamos lá, sequência em cima. Encaixei a maior defesa. Tá, respira um pouco, vamos encaixar uns ganchos. Cacete, errei um soco, mano, isso vai ter sido decisivo, quer ver, ó. Ah, 860, vamos ver se foi... Tá, tá bom. É um treino nível difícil, minha última nota tinha sido D pra uma nota B num treino difícil de soco, que não é a especialidade da Ronda. Tá bacana, a gente não se lesionou, que é uma coisa muito legal também. Vai rolar mais um treinamento, talvez de força nas mãos, acho que não, velho. Acho que agora eu vou treinar técnicas de defesa. E esse é um treino difícil pra fazer, eu tenho que bloquear, e aí depende muito do NPC, né. Opa, aí beleza. Boa, boa, boa. Opa, tomei. Vem, amiga. Opa, boa, 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 boa. Beleza, recuou. Eu posso só recuar agora, mas eu vou continuando pra sempre aqui. Boa. Beleza, a gente conseguiu bem, mano. Apanhei um pouquinho, mas vou muito bem. Oh, beleza. Oh, beleza. Beleza. Caraca, destruí nesse treino, podia ter feito nível difícil, mano. Oh. 1.900 pontos, mano. Eu precisava de menos de 1.000, velho. Ah, de 900. Que delícia, Javes. A gente tá ficando muito bom em luta em pé. Isso é ótimo pra nossa carreira. Até porque luta no chão já me garanto, né. Então é o ideal, realmente, que eu garanto agora o melhor desempenho possível na luta em pé. Ok, força nos cunhos, ok. A gente precisava treinar um pouquinho mais de movimento e bloqueio, mas não vai ser hoje. Pra que eu evite uma possível contusão. O que eu posso treinar aqui agora pode ser exercícios de chão por baixo. Eu acho interessante, ainda mais na ronda que eu já peguei todos os níveis A. Vamos pro nível difícil. Consiga a guarda fechada utilizando o R. Ok, então daqui a gente consegue jogar ela já direto pra minha guarda. E aí se eu continuar aqui, eu consigo já jogar ela direto na guarda fechada. Opa, meia guarda de novo. Guarda fechada agora pro outro lado. Não, meia guarda, ok. Guarda fechada. Ficha da puta. Guarda fechada. Vai, 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 vai. Boa. Aí, beleza. Puxamos de novo. Não, não. Pega, 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 pega. Ih, cacete. Então, beleza. Puxei aqui. Guarda fechada, ok. Entrei mais uma. Aqui o treino tá difícil, manos. Ih, não deu não, hein. 480. Hum, isso foi ruim. Eu preciso tentar mais uma vez. Segure aí. Vamos lá. Opa, não tinha necessidade de jogar pra montada, né. Na real é essa. Vamos jogar pra meia guarda. E agora jogar pra guarda fechada. Ah, viado. Sai. Não, não, não vai sair não. Beleza, eu joguei pra guarda fechada. Ok. Socão. Guarda fechada de novo. Ok. Socão. Guarda fechada, guarda fechada. Não, não deixa. Não deixa, cacete. Não deixa. Meia guarda, vai. Ih, rapaz, tô apagando. Puta vida. Puta vida. Caralho. Que treino terrível, manos. Pera aí. Segura esse empolga aí. Beleza, rolou uma nota B. Não é a melhor nota que eu poderia conseguir, mas já tá suave. É um treino nível difícil também. Eu tenho que pegar leve. Espero que não tenha me contundido nesse treinamento, porque foi realmente bem difícil. Não estamos lesionados. Dá pra ir pra luta contra a Bete brasileira. Só vamos, fi. Tô esperando. Vamos ver o que vai acontecer. Já. Tô colocando a minha luta. Deixa eu ver. Quarta luta da noite, ó. Tá subindo, tá subindo, tá subindo a nossa moral, tio. Só vamos, fi. Os gritos de U vai morrer estão complicados. Mano, é muito brasileiro gritando. Mano, a gente é forte pra cacete. Eu acho que a gente tem vantagem em cima da Bete. Vamos dar uma olhadinha na pesagem. Ela é um pouco mais velha, um pouco mais baixa e com bastante menos envergadura. Talvez seja uma vantagem. Ela vai tentar encurtar a distância. Bete Correa provocou horrores ao longo da Rousey. Então, eu só vou encarar. Espera. Espera que ela vai querer encurtar. Já consegui encaixar ali vários ganchos virados, hein. Uh, tomei. Overhand. Calma. Jab com avanço e soquinho. E overhand. Calmou. Tô levando horrores, mas ela também. Caralho, a luta tá bom. Pronto. Aí, cacete. Bete Correa. Treino de mal tá valendo muito a pena, mano. Essa mina luta muito útil. Se liga, curte aí. No primeiro round. Às vezes acontece que a lutadora está despreparada. Se pega de surpresa e a adversária entra em cheio. Vamos ver o replay e rever os grandes momentos da luta. Novamente aí de outro ângulo. E de novo. Pou! Foi pra vala. Pou! Pou! Foi pra vala. E aqui, Bruce Puffer, com a decisão oficial. Ah, só vem, filhão. Que vitória, velho. O Bete Correa não teve nem chance. A hora que ela tava desmarchada, meu soco entrou na frente. Eu acho que tá na hora de receber uma boa oferta de luta agora, viu, queridos? Não é por nada não. Não tô querendo acelerar nada não. Mas eu acho que este é o momento, senhores. Olha um push de popularidade. 180 mil fãs. Mais mil pontos de evolução. E agora, vamos torcer pra vir uma daquelas lutinhas boas, queridos. Tá na hora. Tá na hora. Desafio bem legal. Luta mais importante da minha vida. Isso vai ser animal. Olha aí, amigos. Olha aí, amigos. Essa é a chance que a gente queria, jovens. Era essa a chance. E a chance vai ser Ronda Rousey contra... Katzigano. Não é de bosta. Apare pelo menos 10 golpes. Abale a Kat com qualquer tipo de dano crítico. Nocauteia antes do fim do terceiro round. Bah, nada demais. Quer dizer, ela é 18 no rank geral, o que já é um bagulho legal pra gente. A gente tem a chance de ganhar um boost de fãs se a gente concluir que eles é desafio. E não são desafios difíceis. Se pá, até dá. Talvez dê pra concluir os desafios. Mas eu acho que o mais importante é que isso realmente é o foco na vitória. A gente tá com reforços piores na luta em pé. Então, acho que vai ser... Puta, mas é uma merda, né? Eles colocam os desafios de luta em pé e reforços piores. Ah, joguete, joguete. Você é cheio de me trollar. Bom, a gente vai fazer mais um treino de saco de areia com as mãos. Esse é um treino de intensidade média. Afinal de contas, os resultados estão limitados. Eu vou ter alguma coisinha pior no treino também? Puta que pariu. Ferrar todo o meu treino. Ei, UFC, cacete. O que temos aqui? Eu vou treinar um pouquinho de exercício de controle no chão. Também é nível difícil. Vou simular porque tá suave por enquanto. Deixa eu ver se rolou alguma contusão. Simular é ruim por causa de contusão, né, queridos? Mas acho que tô tranquilo. Não, e vamos pra luta já. Sem contusão, sem nada, só vamos, Fio. Espero que vocês gostem de mais uma luta. Essa é a luta desafio. A gente tem que aparar 10 golpes e nocautear ela. Será que a gente consegue? É a luta do card principal. Nossa primeira luta do card principal. Então vale a pena ganhar por causa disso, manos. Vamos pra cima. Beleza, manos. Estamos pra pesagem. Ela é mais velha. Ela é um pouco mais baixa. Só que mesmo assim eu tenho um pouco mais de envergadura. A mina tem os braços de elástico. Tô lutando contra o Dalsin. Luta do card principal. Vamos cumprimentar. Vai fazer bonito. Beleza, agora é a hora de esperar. Segura. Tentando aparar pra fazer o desafio, mas eu tô me fodendo. Tô apanhando horrores. Eu não vou tentar fazer o desafio, não, mano. Acachei um belo socão. Tentar o jab com o avanço, mais soco. Aparei um golpe. Tinha que aparar 10. Caraca, mano. A mina bate muito, velho. Tu queria deixar ele pro chão, velho. Vamos levantar, vamos levantar, vamos levantar. Eu preciso nocautear. É o que eu preciso nocautear pra construir o desafio. Agora eu tô tentando aparar o golpe, velho. Nossa, quase entrou esse chute incrível. Ela tá atentuando. Essa, essa que chutou. Acabou. Acabou. Mano, mano. Mano, eu tô incontrolável. Não ganhando um concluído do desafio? Não. Mas foda-se. Ela tirou vantagem da posição e socou com muita força. Agora aí no replay. E pá. Mandou uma de esquerda que mandou um blackout. Novamente aí, de outro ângulo. Mais uma que pegou na cabeça e mandou pra vala. E com vocês, Bruce Buffer, com a decisão oficial. Legal. Ladies and gentlemen, referee Herb Gein is going to stop this contest at one minute, 42 seconds of the Perry first round. da Ronda John. Stunde, 나서, Thunder. End of. Roger, Ronda, Rska. RONZAG As因. Segura já, mas aqui é outro nível de luta. Não dá, não. Tá incontrolável E sabe, vocês perceberam? Ganhei duas lutas por nocaute Posso contar um segredinho aí pra vocês? Eu vou contar um segredinho pra vocês Fala aqui, ó Fala aqui, ó Babado Fofoca quente, amigos Aparentemente a Honda tá treinando em off, entendeu? Escondido Com alguém que era conhecido como Punhos de Bigorna Quem será que é? Não sei Vamos lá, vamos ver qual que é a próxima oferta de luta Do próximo vídeo Deixa eu ver mais ou menos como é que ficou É, eu não conseguia parar os 10 golpes, infelizmente, né? Mas eu não ia Eu já tinha dado, mano Ela tava beirando nocaute Eu não ia deixar ela se recuperar pra ficar parando o golpe Ia ser uma arrogância de outro nível, né, mano? Então eu achei que realmente a melhor ideia era ganhar a luta Era finalizar Não era deixar ela crescer muito, não O único problema é que ela tava num rank depois do meu Ela era 18 do rank A Ronda era 17 Vamos ver depois dessa vitória Como é que a gente tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no rank, na tabela Ah, éramos 17 Agora fomos pra 15 Com um card de 10 vitórias Zero derrotas, zero empates Quer dizer, é um card invejável A campeã Holy Home tem 11 vitórias e nenhuma derrota Então, assim, tamo no caminho já Mas tamo no caminho As próximas ofertas de luta são... Eu só quero a maior, né? Eu só quero a oferta de luta mais top, meu Porque de resto eu foda-se E é contra a Liz Carmucha A gente já entra pra top 10 A partir do próximo A Liz tem 92 de General O que é um problema Mas, velho, ninguém tá segurando a Ronda Rousey A gente tá impossível Então no próximo vídeo, se você quer ver mais o Nocaut Se você quer saber onde é que vai se terminar Essa história dela Não esquece de deixar o seu joinha É isso que me motiva a continuar essa série Muito obrigado por ter assistido Um abraço do Patio Até a próxima E valeu E valeu A CIDADE NO BRASIL